A novinha tá chateada porque não vai sair hoje Tá chateada porque vai ficar em casa Não se preocupe que eu não vou sair também Eu vou lá pra tua casa pra gente fazer neném Eu vou lá pra tua casa pra gente fazer neném Vou lá, vou lá pra tua casa pra gente fazer neném A novinha não saiu hoje mas ela vai se dar bem Porque o DJ do baile vai lá fazer neném Porque o DJ do baile vai lá fazer neném Novinha fica de quatro que tu vai se dar bem Que cá, que cá, bem gostoso que tu vai se dar bem A novinha tá chateada porque não vai sair hoje Tá chateada porque vai ficar em casa Não se preocupe que eu não vou sair também Eu vou lá pra tua casa pra gente fazer neném A novinha não saiu hoje mas ela vai se dar bem Porque o DJ do baile vai lá fazer neném Porque o DJ do baile vai lá fazer neném Novinha fica de quarto que tu vai se dar bem Fica bem gostoso que tu vai se dar bem Fica bem gostoso que tu vai se dar bem Eeeey! 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 Eeeey!